Domingo à noite há uma certa palavra que não se diz, a esperança hostil de ficar triste ou a esperança amiga de ficar alegre. Domingo à noite é um momento onde eu entro no meu templo e busco atento os segredos que o vento levou. Domingo à noite é um momento de introspecção e os carros vão parando na rua, o silêncio vai acontecendo e a noite vem chegando como se fosse minha e tua. Eu me lembro tanto do meu pai, eu me lembro tanto de amigos que partiram. Agora mesmo eu peguei um livro que falava de publicações antigas e nós publicamos o Navegos, nós publicamos livros de poesia e vendemos na rua. Domingo à noite é um momento tão sensato, sem sensatez, insensato com sensatez, é um momento de pensamentos inigualáveis. Obviamente às vezes eu choro, outras vezes eu sorrio, mas domingo à noite é um momento de quietude, depois de um final de semana, onde a gente brindou a palavra brilho ou brilho com o vinho. E domingo à noite é um momento de se aquietar. E quando eu me aquieto, eu fico logo observando momentos incríveis de uma vida cheia de shows, cheia de poesia, de saraus, de magia, cheia de um tempo atemporal que se diz e não se diz. E assim eu prossigo sonhando sempre, sonhando com um oblíquo tão sintético, tão absinto, que eu sinto que estou explodindo, explodindo em mim. Domingo, sempre domingo à noite, aquele momento de angústia, mas também de alegria, aquele momento onde eu faço com que meu pai viva, porque quando nós lembramos daqueles que já se foram, eles se tornam vivos. É muito gostoso. Chego a beber um vinho, chego a estalar os dedos, chego a cantar um mantra. É muito gostoso. Domingo à noite. Domingo à noite eu fico no meu templo e o meu templo é inigualável. O meu templo é feito de poesia, é feito de lembranças e também de esperança de um futuro melhor. Domingo à noite. Domingo à noite.